Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Petrobras reduziu nesta sexta-feira pela segunda vez o preço médio da gasolina vendido nas refinarias. Nesta sexta-feira, a empresa está negociando o litro do combustível a R$ 1,453. Na primeira redução, o combustível estava sendo vendido a R$ 1,467. Enquanto os preços reduzem nas refinarias, os consumidores aguardam ansiosos que essa redução seja refletida realmente nas bombas, gerando economia a todos que necessitam do combustível diariamente.